Olho para o mar, azul, azul, grito em a cor, azul, azul, eu vejo o céu, azul, azul, e canto a graça, azul, azul. Azul céu, azul mar, azul teu bonito olhar, azul mar, azul céu, azul sem pau, azul que é Deus. Azul céu, azul mar, azul teu bonito olhar, azul mar, azul céu, azul sem pau, azul que é Deus. Adoro olhar, azul, azul, quero navegar, azul, azul, e tenho um sonho, azul, azul, que vivo no mar, azul, azul. Azul céu, azul mar, azul teu bonito olhar, azul mar, azul no céu, azul sem pau, azul que é Deus. Azul céu, azul mar, azul teu bonito olhar, azul no céu, azul sem pau, azul que é Deus. Azul céu, azul mar, azul teu bonito olhar, azul mar, azul no céu, azul sem pau, azul que é Deus.